Quando eu penso em grandes dificuldades minhas, com certeza uma que se sobressai era dormir cedo. Por exemplo, esse era eu em 2018. E nessa época a minha rotina era basicamente bem consistente. Eu trabalhava até mais ou menos umas 8 horas da noite. A partir dali ia para a academia, mas chegava mais ou menos umas 8 e meia. Voltava para casa umas 9 e meia da noite, preparava meu jantar. Depois do jantar eu queria assistir algumas coisas e quando eu olhava o horário já era por volta da meia-noite, que era mais ou menos o horário que eu estava acostumado a ir dormir. E nessa época eu já tinha meio que desistido da ideia de acordar cedo, já tinha aceitado meu destino de que de repente não era para mim esse hábito. Então o que eu acabava fazendo é que eu colocava o despertador logo antes do primeiro compromisso que eu teria de manhã. Seja isso uma reunião de trabalho ou qualquer coisa parecida. Porque eu sabia que eu não iria acordar mais cedo de nenhuma outra forma. E eu sei que na teoria talvez você esteja pensando, ah, mas tanto faz o horário que você vai dormir, porque importa o que você faz quando as horas que você tem no seu dia. Pois é, mas durante esse período eu me lembro muito bem do sentimento que eu tinha, que eu só tinha tempo, eu sentia que eu só tinha tempo praticamente para trabalho, academia e comer. Honestamente, eu não sei porque foi mais ou menos nessa época, como que eu consegui desenvolver o meu relacionamento com a Ana, porque foi o começo do nosso namoro naquela época, mas eu acho, eu suspeito que seja muito mais mérito dela nesse quesito do que meu. Prova disso é que se eu comparar com a minha rotina dos últimos dois anos para cá, eu tenho conseguido fazer muito mais coisas, eu tenho conseguido fazer dois treinos por dia, eu tenho conseguido passear com o cachorro, eu tenho jantado com a minha mulher todos os dias, eu tenho conseguido estudar, eu tenho tido tempo para mim, para lazer, para descanso ao longo do dia. E com certeza um dos principais fatores para eu conseguir fazer tantas coisas na minha rotina, obviamente, além da minha gestão do tempo, que você já deve estar cansado de ouvir, é o fato de eu estar dormindo cedo. Mas não foi fácil dormir cedo. Foram muitas tentativas e erros ao longo desses últimos mais de cinco anos, tentando incorporar novos hábitos e rotinas na minha vida. E essa é a ideia desse vídeo. Eu quero compartilhar com você os exatos hábitos e as exatas rotinas que eu desenvolvi e que eu hoje faço e que permitem com que eu, com muito maior consistência, durma cedo. Para que você se junte à turma dos velhinhos de 30 anos, tomadores de chá que dormem cedo. E para começar o vídeo, eu quero deixar claro que eu vou compartilhar esses hábitos e rotinas em nenhuma ordem particular. Com isso dito, para você conseguir tirar o máximo, ou pelo menos desenvolver melhor os seus hábitos e as suas rotinas, eu recomendo que você assista todo o conteúdo, porque eu vou explicar não somente o que é feito, mas por que aquilo é feito e como que eu desenvolvi aquilo, para que você possa bater com a sua vida, entender qual que tem sido a sua maior dificuldade e se você enxergar alguma solução daquilo que eu vou falar, comece implementando uma por vez. Não tente fazer tudo isso ao mesmo tempo, porque mesmo eu, se eu tentasse fazer tudo isso ao mesmo tempo, eu não teria conseguido manter ao longo de todos esses anos e desenvolver mais e mais hábitos. Então escolha um, faça um por vez até ele ficar sólido e depois tente incorporar outro. Essa é a minha sugestão para você. Com isso dito, café não é fuga. Como eu já compartilhei em outro vídeo até aqui no canal Vida de Titã, o café para mim, principalmente na época que eu trabalhava em outra empresa, lá em 2016, em 2015, antes do Vida de Titã, ele era uma fuga do trabalho. Então toda vez que eu tinha alguma dificuldade, eu estava querendo procrastinar alguma coisa, eu dava aquela escapadinha para fazer aquela pausa do café. E o problema disso é que eu desenvolvi o hábito de tomar bastante quantidade de café em horários muito espaçados. Então eu tomava café desde o horário que eu acordava até o horário que eu parava de trabalhar, por volta das 6, 7 da noite. E o que isso acarreta é que já existe uma vasta literatura que comprova que a cafeína vai ter um impacto negativo na qualidade do seu sono. Ela vai dificultar com que você entre em sono profundo e a quantidade de tempo que você fica em sono profundo, que é uma etapa fundamental do seu sono, que é onde realmente as maiores recuperações, tanto físicas e mentais, acontecem. E talvez você seja aquele espertalhão ou espertalhona que diga agora mas Gabriel, eu posso tomar, com aquele tom de orgulho, eu posso tomar café 20 minutos e dormir logo na sequência. Em 20 minutos eu estou dormindo. Pois é, mas seu sono continua, a qualidade do seu sono continua sendo prejudicada, porque eu lamento informar, você continua sendo um ser humano e a cafeína continua tendo esses efeitos no seu sono, independente de você conseguir dormir instantaneamente ou não depois de tomar um café. Então qual foi a troca que eu fiz? Eu imediatamente, quando eu percebi que eu estava começando a construir esse vício de vincular o café à fuga, eu cortei a quantidade de café e eu reduzi a duas xícaras. Sim, foi uma... Para mim foi um corte muito forte, mas eu senti que foi importante para eu de fato aderir a essa nova tentativa. Então eu tomava um café logo de manhã, depois de acordar, e um café à tarde. E para melhorar a minha relação com o café, eu comecei a priorizar a qualidade. Então eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre grãos, né? Fica aqui até a sugestão para você. Existem dois grãos básicos de café, o robusta e o arábica. O arábica é um café de melhor qualidade, vai ter mais gosto, mais aroma. Já tem em grandes mercados, caso você queira pesquisar, né? O café é 100% arábica, acima dele temos o café especial. Então eu comecei a pesquisar sobre isso. Eu comprei um moedorzinho, bem básico na época, de café para utilizar, para eu conseguir moer meu café na hora. Isso tem uma diferença absurda na qualidade do café que você toma, porque aqui vai ficar um geek de café, né? Mas pensa o seguinte, quando você já compra o café moído, a partícula, ela é muito, 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 muito pequenininha. Então ela já está em contato, muito do café está exposto ao ar. Então ele começa a perder o seu frescor. Agora, quando a gente tem um café em grão, toda a parte do grão que está para dentro, que não é a casca, digamos assim, não está por fora, não está em contato com o ar. Então ele continua mantendo o seu frescor a maior parte do café. Então por isso que você, quando, por isso que quando você moe um café, você sente aquele aroma, muito diferente de quando você abre um pacote de café já moído. Então eu comprei um moedor de café, e é claro que eu tirei a desgraça do açúcar da minha vida, porque tomar café com açúcar, honestamente, é melado. E se o café precisa de açúcar para você conseguir tomar, é sinal de que você está tomando um café de má qualidade. Nem toda atividade física é igual. Quando eu comecei a praticar musculação, em 2013, que foi a primeira vez que eu trouxe um hábito esportivo diário para a minha vida, porque antes disso eu não praticava musculação, então quando eu treinar, fazer algum treino de algum esporte específico, eram três, quatro vezes na semana, musculação eu comecei a fazer diariamente. Eu desenvolvi o péssimo hábito de treinar depois do expediente, depois das aulas, que seja na época, porque eu ainda fazia faculdade. Então eu comecei a desenvolver o hábito de treinar à noite, por volta das oito horas, oito horas e meia. E para ficar mais simples, eu vou deixar o Dr. Huberman, vou deixar um trecho dele explicando aqui do porquê que isso pode ser prejudicial para o seu sono, para o horário que você dorme. E eu sentia exatamente isso. Na época, quando eu voltava para casa depois de um treino, eu precisava de umas quatro horas até eu conseguir me sentir relaxado para de fato ir dormir. Eu não sei se você sente a mesma coisa, mas para mim pelo menos, eu sei que alguns amigos meus não têm essa dificuldade, mas eu tinha. Então eu voltava do treino umas nove e meia, e eu só conseguia estar dormindo meia noite a uma hora. E eu tentei mudar isso, eu tentei treinar de manhã, antes de começar o dia, como muita gente já faz. Só que honestamente, talvez por já ter desenvolvido o hábito, talvez por efeito da minha cabeça, eu sentia que quando eu treinava de manhã não tinha força. Eu ficava mais enjoado quando eu tentava fazer um treino mais intenso. E aí, mesmo comendo carboidrato de rápida absorção, para mim não fluiu. Então eu acabei desistindo dessa ideia. Até que em 2021, quando a gente veio, eu e a Ana aqui para Santos, eu resolvi fazer um projeto de um ano de levantamento de peso, já que eu queria mudar um pouquinho os áreas, testar coisas novas. Aí eu contratei um treinador, e o único horário que ele tinha disponível para nós treinarmos juntos era de manhã cedo. E eu não vou mentir para você, foi bem difícil de conseguir consolidar esse hábito. Eu lembro até hoje, indo para o treino, assim, um sono terrível. Aí comprei uma bicicleta, inclusive, a gente vai falar sobre isso, para me ajudar a acordar ao longo do caminho. Mas fui lá e mantive esse hábito durante um ano. E o que acabou acontecendo é que eu virei praticamente o meu pai na época. Eu lembro de ser pequeno e olhar meu pai assistindo novela com a minha mãe. E aí, quando eu já passava das 10 da noite, eu lembro do meu pai começar a pegar no sono, e a cabeça dele começou a ir para trás. E aí começou a acontecer a mesma coisa comigo, quando eu estava assistindo alguma coisa com a Ana depois da janta. Ela olhava para mim, dava risada, que já estava passando da minha hora. Quando eu passava das 11 horas, eu já estava começando a ficar com tanto sono, exatamente por já ter acordado, já ter feito... A atividade física não ter sido feita à noite, então eu não estaria desperto. Porque eu estava com sono, eu estava relaxado e meio que pronto para ir dormir. E a mesma coisa eu mantive depois que eu parei de fazer levantamento de peso e comecei ano passado a fazer o jiu-jitsu. Eu treino o jiu-jitsu de manhã e eu encaixei a musculação à tarde. E é claro, aí vem a questão da gestão do tempo. Porque eu troquei o horário da musculação que eu deixava para depois, o expediente, eu botei para no meio da tarde. E esse compromisso que eu teria no meio da tarde, eu deixei no lugar da musculação. Porque é menos maléfico para o nosso organismo e para o horário que a gente dorme. A gente tem que trabalhar até um pouquinho mais tarde do que a gente está fazendo uma atividade física intensa. Uma hora você vai ter que parar de trabalhar. Essa foi uma mudança que não teve em sua motivação o horário de eu ir dormir. Mas o que acontecia antes de eu morar junto com a Ana, era uma vida de... Sim, a gente já namorava, mas eu morava no meu apartamento, ela morava no apartamento dela. Então, acabava que durante a semana a gente não se via tanto, a gente se via mais finais de semana. Então, durante a semana, era mais ou menos os meus horários, como sempre. Então, quando eu acabava de trabalhar às 8 horas, ia para a academia 8 e meia, jantava, mais tarde, etc. Não tinha muito problema. Porque era eu sozinho, eu ia ver a Ana final de semana. Agora, quando a gente começou a morar junto em 2021, a Ana está fazendo a residência médica dela em anestesiologia aqui em Santos, ela costuma chegar em casa por volta das 7 e meia. E aí, eu mantive, né? Durante esse período inicial que a gente estava aqui, os horários que eu tinha na minha agenda eram similares aos horários que eu tinha quando a gente estava morando ainda lá em Porto Alegre, em apartamentos separados. Então, a Ana chegava em casa e eu ainda estava trabalhando. Depois de trabalhar, eu ainda tinha musculação. Quando eu voltava da musculação, muitas vezes a Ana já estava se preparando para ir dormir. Porque às 7 horas da manhã, ela já tinha que estar no hospital de novo para seguir sua residência. E aí, aquilo começou a me incomodar. Eu comecei a sentir um incômodo muito grande porque eu queria ver minha mulher. Eu queria ver ela, eu queria ficar com ela. Não só final de semana, eu queria ter um momento no dia com ela. Poder conversar, ver como é que foi a situação dela. E eu percebi que, por estar parando de trabalhar tarde demais, eu estava deixando de ficar com ela no meu dia a dia. E isso começou a ser um peso muito grande para mim. Então, eu readequei todos os meus compromissos para que eu parasse de trabalhar. E é óbvio que isso é, em geral, de vez em quando ainda acontece de um trabalho ou outro passar. Mas para eu parar de trabalhar, em regra, 7 e meia da noite. O que foi fundamental para eu conseguir, de fato, estar dormindo cedo. Porque depois que a gente para de trabalhar, a gente tem um momento que a gente quer relaxar, a gente tem um momento que a gente quer se divertir um pouco, a gente tem um momento que a gente precisa comer, tomar banho, organizar a casa. E isso não costuma demorar menos de duas horas. Eu não sei para você, mas para mim, mais ou menos, é esse o tempo que eu vou precisar, no mínimo. Então, se eu estava parando de trabalhar 8 e meia, 9 horas da noite, o primeiro horário que eu ia conseguir dormir, mesmo não fazendo mais a musculação depois, seria 11 horas da noite, 11 e meia. Agora, eu parando de trabalhar 7 e meia, fazendo ali o período da noite, deixando para ficar com a Ana, ajudou muito a consolidar o horário de eu ir dormir. Deixa o sol bater na cara. Como eu já comentei nos hábitos anteriores, quando eu comecei a praticar levantamento de peso, eu comecei a ir de bicicleta. Eu comprei uma bicicleta assim que cheguei em Santos, porque percebi que, por ser uma cidade litorânea, ela é toda plana e tem muita ciclovia. Então, é maravilhoso andar de bicicleta. E comprei essa bicicleta principalmente, então, porque eu adoro, porque eu adoro andar de bicicleta, e para evitar o trânsito também. Então, todos os dias, quando eu ia treinar levantamento de peso, e ano passado jiu-jitsu, esse ano também, que era de manhãs, que é de manhãs cedo, eu acabava fazendo esse trajeto de bicicleta e voltando de bicicleta pegando sol, com sol na cara, com o ambiente, enfim, como tem que ser. Mas, honestamente, eu nunca liguei para isso. Honestamente, não foi por esse motivo que eu escolhi andar de bicicleta, ir de bicicleta para os treinos. Até que o Augusto, acho que foi uns dois anos atrás, ele comentou comigo que ele estava fazendo terapia do sol. Ele tinha pesquisado sobre o assunto, e visto que existia, sim, uma literatura, um referencial científico, que embasava a importância de você se expor à luz solar logo de manhã cedo, para que o seu sono também acontecesse, para que o seu corpo começasse a sentir sono, se preparasse para ir dormir também mais cedo. E aí, algumas coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça, porque realmente, né, óbvio, que é um conglomerado de todas essas coisas que eu estou contando para você, elas me ajudam a realmente sentir sono, estar mais preparado para dormir mais cedo. Mas, pegar sol de manhã cedo, realmente é muito importante para que você consiga sentir sono em horário adequado. Entre na máquina de carne. Bom, como vocês sabem, aqui nesse canal a gente compartilha a realidade. Então, apesar de todos esses hábitos e rotinas que eu já compartilhei, de limitar a quantidade de café e o horário também, pegar sol de manhã, me organizar para parar de trabalhar às sete e meia da noite, e evitar atividades físicas à noite, eu ainda falho. Eu ainda tenho noites, tenho ainda dias, né, que eu chego à noite e eu ainda não estou com sono. E eu ainda tendo a procrastinar. Aqueles momentos que a Ana não tem muita escolha, ela tem que acordar muito cedo, mas eu tenho escolha, né? O trabalho, a empresa é minha junto com o Augusto, então eu monto meus próprios horários. Então, ainda tem aqueles dias que a Ana vai dormir e eu falo, não, já estou indo, eu fico no sofá ali e eu quero muito procrastinar. Mas é para evitar com que essas situações se perpetuem e se desenvolvam que eu tenho o meu ritual noturno. Um ritual noturno nada mais é que um conjunto de hábitos com uma intenção definida. E no meu caso, o meu ritual noturno, esses hábitos em conjunto que eu vou compartilhar com você, tem a intenção de me relaxar para estar dormindo mais cedo que eu conseguir. A primeira coisa que eu faço é assim que eu termino de trabalhar, eu desligo todas as luzes brancas da casa e deixo somente uma luz amarela que nós temos na cozinha, que ela é bem fraquinha. Além disso, eu vou ali na TV, caso a Ana já esteja em casa assistindo, eu pego o controle e eu ajusto a configuração da tela. Tem uma configuração que eu especificamente escolhi e alterei a sua configuração padrão para ter menos brilho, para que não fosse tão agressiva aos olhos, porque a exposição a telas, sim, é um fator. Só que a gente gosta de assistir televisão à noite e a gente, para nós, é uma coisa muito divertida que a gente não abre mão. Então, essa foi a alternativa que eu encontrei, menos maléfica para o nosso sono. Então, depois de nós jantarmos e assistirmos alguma coisa que a gente escolheu, atualmente a gente está assistindo aquela série lá dos coreanos, dos corpos coreanos, lá os sem... Ah, você deve saber qual que é a série. Depois de nós fazermos isso, eu preparo um chá para nós dois, obviamente um chá com efeito calmante, erva doce, camomila, maracujá, não chás com efeitos estimulantes, é óbvio, mas, melhor falar, levo o chá para o nosso quarto, ligo o ar-condicionado e faço um alongamento rápido. O alongamento, ele tem um papel para relaxar a musculatura e existe, sim, uma conexão da nossa musculatura com a nossa mente, né? Quando a gente está tenso, o que a gente faz? A gente enrijece a musculatura. Quando a gente está relaxado, a musculatura também relaxa. E o oposto, né? Ah, é uma via de mão dupla. Então, se a gente faz... Se a gente enrijece a musculatura, a gente tende a ficar tenso. E se a gente relaxa a musculatura, a gente tende a relaxar na cabeça. Então, eu faço um alongamento de 5 a 10 minutos. A ideia não é desenvolver flexibilidade, mobilidade. A ideia é simplesmente ir soltando a minha musculatura. Então, eu faço sem muita cobrança. Não foco em fazer o máximo alongamento possível. Eu foco simplesmente em usar o peso do meu próprio corpo para conseguir fazer um alongamento e relaxar. Depois do alongamento, eu pego um livro. Eu uso o Kindle por praticidade e o livro de noite, né? Que eu vou ler à noite. Ele necessariamente precisa ser um livro de ficção. Ele não pode ser um livro de estudo. Porque naquele momento da noite, eu não quero despertar a parte da minha mente que resolve problemas. Eu quero que a minha mente consiga relaxar. Então, eu pego o meu Kindle, eu vou tomando o meu chá e aí o sono começa a vir. E já aconteceu várias vezes de a Ana dar risada na minha cara porque ela me viu dormindo com... segurando o Kindle. Porque se eu seguro o Kindle, ele fica certinho do tamanho da minha mão. Então, eu consigo dormir e ele não desencaixa da minha mão. Então, eu durmo com o Kindle encaixado na mão. Isso já aconteceu várias vezes. Mas é sinal de que meu ritual noturno realmente está funcionando. Então, quando isso acontece, eu tiro o Kindle ali, desligo as luzes, a luzezinha de cabeceira, que é uma luzinha bem amarela que a gente deixa, bem laranja, na verdade, e vou dormir. E eu sei que parece muita coisa. E é. Mas lembre-se, todos esses hábitos e rotinas que eu fui desenvolvendo, esse meu estilo de vida que eu fui desenvolvendo, foi construído ao longo de mais de cinco anos. E eu mantenho eles até hoje porque eu percebi que dormir cedo é um hábito fundamental para que eu consiga ter uma boa noite de sono e isso aumenta a minha produtividade no dia seguinte, meu bem-estar, minha disciplina, minha capacidade cognitiva, minha capacidade física, enfim, me traz uma qualidade de vida imensamente melhor. Então, se você viu sentido em alguma das coisas que eu compartilhei, escolha uma. Escolha aquela com a qual você mais se identificou, aquela que você viu o maior potencial de trazer benefício para você, se comprometa somente com ela. até esse comportamento estar solidificado. Agora, talvez eu esteja pensando, mas Gabriel, beleza. Vou tentar incorporar o horário limite de trabalho ou simplesmente qualquer outra alternativa que você compartilhou aqui, só que daí chega o trabalho, chega minhas demandas e simplesmente atropela tudo, não pede permissão, estraga todo o meu planejamento, estraga toda essa tentativa de organização e criação de novos hábitos. Se esse é o seu caso, eu recomendo fortemente que você clique aqui no vídeo que vai aparecer, um vídeo feito pelo Augusto e o título desse vídeo é Como lidar com imprevistos sem sacrificar horas de sono. Clica aqui que com certeza vai ajudar você. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.